Bom, tem agora uma notícia que acho que confirma tudo que a gente sabia e não queria saber de Netanyahu. Israel, através do seu governo, governo de Netanyahu, mandou de volta, vocês não vão acreditar, gente, eu acho que vocês vão achar que eu estou contando uma coisa que eu não... Não, tem o mundo todo que está informado sobre isso, isso já está nas TVs todas do Ocidente. Israel mandou de volta os palestinos que moravam na faixa de Gaza e que trabalhavam em Israel. Pegou, mandou de volta, estou te falando sério? Eles estão bombardeando a faixa de Gaza indiscriminadamente. Aí sobrou, né? Ah, mas esquecemos de matar as pessoas que estão aqui em Israel. Então não vamos matá-las aqui. Vamos colocá-las de volta na faixa de Gaza e a gente mata lá. Não, estou falando sério, porque a decisão é essa. No meio do conflito, eles cortaram as carteiras de trabalho e as autorizações que os palestinos tinham para trabalhar em Israel. Aquele pessoal que atravessa a fronteira para trabalhar. A faixa de Gaza, por conta do bloqueio de Israel antes da guerra, era o lugar dos maiores desempregos do mundo. 47% da população estava desempregada. Aí Israel trouxe os trabalhadores para o interior do estado com a desculpa de que estava ajudando. Na verdade, ela estava o quê? Conseguindo mão de obra barata para lavar a privada, para fazer o serviço que o israelense não quer fazer mais. Bom, tá bom, não quer mais contato, mas pera lá, eu estou bombardeando a casa deles. Ora, eles que vão para a casa deles e de lá eles que corram para o sul. Só que tem vários filmes, gente. Israel mandou os trabalhadores correrem. Aí você vê os filmes, há uma série de pessoas mortas na estrada. Ou seja, elas foram mortas a tiro na estrada, elas não puderam fugir. Elas não têm absolutamente nenhuma ligação com Ramaz ou coisa nenhuma. Agora, vejam só, isso eu estou falando da população de Gaza, mas esses que foram humanos... Pera aí, deixa eu ver, eu acho que eu não fui claro. Deixa eu explicar, porque é uma coisa tão louca que tem gente que acha que não está entendendo. Veja, tem trabalhadores palestinos que atravessam a fronteira e trabalham em Israel. Alguns vão e voltam todo dia, outros vão e ficam. Então, os que ficaram, Israel agora mandou embora. Agora, atravessem a faixa de Gaza, atravessem, voltem para suas casas. Aí o cara falou, não, peraí, eu não posso voltar para casa, vocês acabaram de destruir minha casa. Além do mais, como é que eu vou voltar para casa? Vocês estão me botando numa situação... Não, pode voltar, acabou os laços entre Israel e os palestinos. Nós não estamos mais em guerra com o Ramaz. Nós estamos em guerra com vocês, palestinos. Essa foi a declaração. E cortou também qualquer relação econômica com o governo da Cisjordânia, da autoridade palestina, que não tem nada a ver com o Ramaz, que pelo contrário, é opositor ao Ramaz. Então, gente, não tem mais nenhuma dúvida. Não tem mais nenhuma dúvida, gente. É xenofobia, é genocídio, é crime de guerra. E se não bastasse tudo isso, gente, Israel agora está declarando que faz crime de guerra. Declarando, na cara dura. Agora, hoje, Israel atacou uma ambulância saída de um hospital. Matou cinco pessoas. Matou crianças. Sabe qual foi a declaração oficial do Estado de Israel? Fomos nós, sim, que atiramos. Por quê? Porque nós achamos que lá dentro dessas ambulâncias tem gente do Ramaz. Então, nós atiramos. Nós achamos que... Entendeu? Nós achamos que tem. Então, acabou, gente. Qualquer tipo de desculpa que se possa ter em defesa... Relativo ao direito de defesa de Israel. Não funciona mais essa história. Se não bastasse tudo isso, que já é o absurdo do absurdo, tem mais. Hoje, o embaixador de Israel, na ONU, ele levantou... Eu quero a palavra hoje. Então, fala. O mundo se esqueceu do ataque terrorista de oito, dez dias atrás. Ninguém mais nem liga para os nossos mortos. Então, te juro. Ele matou o refém dele mesmo? Te juro que ele falou isso. Sim. Pouquíssimo tempo, ele jogou bomba nos lugares onde estavam os reféns. Os reféns. Não estou falando dos foragidos. Não estou falando do povo palestino foragido. Estou falando dos próprios reféns. Eles não estão nem aí com os próprios reféns que eles acharam que eles iam... Que a população achou que eles iam lá salvar. Nada, gente. É simplesmente a morte pela morte. Os vídeos, hoje, são alguma coisa horrorosa. Um soldado de Israel pegou uma criança para a orelha e começou a chacoalhar. Aí, a criança gritava, criancinha mesmo, criança. Aí, não estou falando de adolescente, estou falando de criancinha. Aí, ele pôs ela no chão, veio outro soldado, chutou bastante ela. Aí, empurraram o moleque, o moleque saiu correndo. Quer dizer, daqui... Aí, esse moleque chega em casa e não tem mais a família dele. Eu pergunto para você. Eu pergunto para você. Se daqui, há três anos, quando esse moleque virar adolescente, e ele estiver num lugar sem emprego, e ele se lembrar disso que ele passou na mão dos soldados israelenses, você acha que se o Hamas oferecer um bico para ele, ele não vai pegar? Hã? E assim mesmo, gente, com toda esta prática de Israel, de fomentar o ódio contra o próprio Estado de Israel, ainda assim, os palestinos não são a favor do Hamas. Não são. Hoje, os vídeos mostram, né? Os palestinos não querem saber do Hamas. No entanto, Israel diz para todos os palestinos, vocês têm que saber do Hamas. Vocês têm que ficar do lado do Hamas. Porque nós queremos matar todos vocês. A ideia de diminuir a população da faixa de Gaza está tão claro, está tão claro que ninguém mais, gente, ninguém mais consegue duvidar por conta do quê? Por conta da capacidade tecnológica do Estado de Israel. A capacidade tecnológica do Estado de Israel é equiparável ao que os Estados Unidos fornecem. Você é capaz de localizar onde é que estão os armamentos e quem é que está tomando conta dos armamentos. Então, você localizou os armamentos e descobriu que tem cinco pessoas tomando conta, a probabilidade de ser armamento, de ser ali gente do Hamas, é muito grande. Porque não é uma multidão, são cinco pessoas ali. Essas pessoas estão armadas, o drone e as observações tecnológicas, como o terreno é muito pequeno, ele mapeia e traz, ele traz em vídeo para Israel, as próprias pessoas do Hamas. Então, é possível fazer incursões por drone, por avião, por helicóptero, por terra e pegar os caras? Não. Sabe o que eles fazem? Primeiro, eles bombardeiam o terreno. Inclusive, agora, usando o fósforo branco, que é crime de guerra. depois é que vem o exército. Eles lutam como se fosse uma guerra de campanha, como se eles estivessem na Segunda Guerra Mundial, numa guerra de campanha, como se eles não tivessem um apetrecho tecnológico para localizar as pessoas. Então, o interesse é dizimar a população, diminuir o número de palestinos. Por quê? Porque esse é o grande problema de Israel. Israel foi fundado com uma população de pessoas que comprou terrenos ali, e uma população bem menor do que a população palestina. Então, o tempo todo que eles têm que enfrentar é uma população grande de palestinos que eles não querem ali. E não querem ali mesmo, por xenofobia. é alguma coisa, gente, que é, assim, é fantástico. E agora, né, falar, não, nem mão de obra barata a gente não quer mais. Voltem. Voltem. E voltem por um lugar que a gente possa, né, atirar nas costas. Só pode ser isso. Porque mandar os caras de volta para casa num lugar onde está sendo bombardeado, você já imaginou, gente? Você já imaginou o grau de crueldade que o Netanyahu fomenta no povo e que ele próprio tem tudo exclusivamente para ele continuar no poder? Simplesmente porque o povo de Israel não o queria mais. Porque ele estava destruindo a democracia israelense. Ele está fazendo, ele está fazendo igualzinho o Bolsonaro fez, igualzinho o Trump fez. Ele começou, né, a ir para cima dos juízes, a ir para cima da Suprema Corte. Ele começou a fazer o parlamento, onde ele tem maioria, a votar leis contra a Suprema Corte. Ou transformar o parlamento em última instância, em vez de ser a Suprema Corte. Para quê? Para que os deputados dele pudessem salvá-lo das leis que a Suprema Corte estava colocando, punindo ele por corrupção. E a prática do Bolsonaro é a prática do Trump. E a população estava indo para as ruas esse ano todo em protesto contra ele. Aí sai a guerra, ele traz uma parte da oposição para o comitê de guerra e passa o genocídio, comprometendo a própria oposição. Porque agora uma boa parte da oposição vai sair desse conflito com as mãos de assassinos, tanto quanto ele. E não tem perspectiva. Por quê? Porque a movimentação da esquerda americana está lenta. Tudo bem, você pode falar, não, professor, não está lenta, porque veja os comícios, veja como é que está crescendo a movimentação no mundo todo, mas está lenta diante da necessidade, da urgência. E só a esquerda americana é a que vai poder resolver isso se ela conseguir levar gente para a rua para pressionar o Biden, porque o Biden acha, ele acha que se ele tirar o apoio de Israel, o mundo judeu dentro dos Estados Unidos vai triturá-lo nas próximas eleições. Ele está convencido disso. E como o Biden é um político velho, não é da nova geração, ele trabalha dentro dos quadros da política americana. Ele não trabalha com perspectiva cosmopolita. Aliás, ele nem tem uma perspectiva cosmopolita. Ele não é o Obama. Tem que entender isso. Ele era o vice do Obama. Ele não é o Obama. Ele trabalha ali, na base do voto. Vai dar o votinho aqui e tal. O judeu... Pera lá, se os judeus vão tirar o dinheiro da minha campanha, vão me trucidar, eu não posso. Então, ele está ali. Ele está ali. Ele está ali sustentando um crime de guerra que vai deixar uma marca não só para Israel e para os palestinos, vai deixar uma marca nos Estados Unidos de modo a fazer e reviver todos os fantasmas que o Obama conseguiu destruir. E isso vai fazer com que uma parte da nossa esquerda, que é emburrecida, vai começar com teoria do imperialismo de novo. não vai conseguir entender o movimento interno dos Estados Unidos. Aliás, vai fingir que nem existe para transformar os americanos no mal do mundo. essa é a ideia dos estalinoides aqui. Gente que está aí, até hoje, pensando em guerra entre Estados e numa ordem do mundo que é uma ordem imperialista. ainda não sacou que este capitalismo financeiro não permite esta ordem imperialista. Ele lida com os Estados a partir do capital e não a partir dos próprios Estados. São 16 corporações no mundo e não mais países. Veja as lutas entre as corporações e o Estado Nacional. Mas a esquerda nossa tem uma parte que é completamente burralda. Ela não tem apreço nenhum pela vida humana. Ela tem apreço só pela política. Então ela condena Israel e ela nem menciona o nome do Netanyahu porque ela quer condenar Israel e quer condenar os Estados Unidos. Ela vive no clima da Guerra Fria. Não é o nosso caso. A gente sabe muito bem que hoje, hoje, no dia de hoje, em Israel, a polícia espancou judeus. Não estou falando de israelitas. Falando de judeus ortodoxos que são contra não só a guerra, mas são contra a ocupação da Cisjordânia por colonos. Eles foram espancados na rua. A própria polícia do Netanyahu batendo em judeus. Então, não dá mais, gente. Não dá mais. É preciso politizar este conflito no sentido de perceber que este conflito tem, sim, uma conotação especial. Especial. Você está com a extrema-direita avançando através da guerra, pela guerra. mas, na verdade, pela mentira da guerra, porque não tem guerra. Cadê o confronto? Falaram que o Hamas ia resistir nas ruas a Israel. Cadê as batalhas? Onde está a batalha? Não tem guerra nenhuma, gente. Tem simplesmente, os vídeos mostram, todos os vídeos mostram de todos os lados, até porque Israel agora não está aqui, não quer nem esconder. Os vídeos mostram o ataque assim, indiscriminado. Indiscriminado. Onde tem gente, tem alvo. Essa é a lei. Essa é a lei de uma ideologia que que é o sionismo que virou uma prática nazista. Horrorosa. Horrorosa. E que vai destruir o próprio Estado de Israel. Vai destruir o próprio Estado de Israel. Israel não se recupera mais do ponto de vista da segurança. Nunca mais, gente. Nunca mais. Ela está gerando um ódio, um despertar no mundo todo e agora vão ficar chorando, né? Ai, antissemitismo. Ai, antissemitismo. Ai, antissemitismo. Ai, antissemitismo. Vão ficar chorando. Mas não vai ter jeito. a reação não vai ser contra os judeus, nem vai ser a reação antissemita. A reação vai ser uma reação humanitária. Veja que hoje aconteceu o quê? O Brasil saiu da presidência do Conselho de Segurança da ONU. É uma presidência rotativa. Entrou agora a China. Tá a vez da China. Qual foi o primeiro ato da China? Pedir um corredor humanitário para tirar as pessoas de lá. O Brasil foi mais adiante. O Brasil pediu cessar fogo. Eles não pediram cessar fogo, né? A China, que é muito mais adversária de Israel, pediu o corredor humanitário. Mas ainda assim, ainda assim, trata-se de que na instância da ONU, Israel não tem nenhum, nem nada a não ser a voz do Biden. Aliás, a ONU deixou bem claro, né? Hoje, votou contra o embargo americano em Cuba. Coisa que o Obama já teria a retirar. Quis retirar, já retirou, já estava tudo resolvido. O pessoal voltou por conta do Trump. É isso, gente. Mas eu volto a dizer, gente, o que a gente conversa aqui não dá, às vezes, para aprofundar. Então, para aprofundar, tem que pegar no livro. No livro, dia 23, tem lançamento de livro. Olha lá, né? Capitalismo no século 21. Lá na FATEC, né? Você vai chegar aqui em São Paulo, se você vem de fora, pega o metrô, vai para o metrô tirar dentes. Sete da noite. Vai ter o debate, vai ter vinho, vai ter a nossa, né? A reunião do pessoal do nosso canal. Você está mais que convidado. Você está chamado, convocado. Está bom? Daqui a pouco a gente volta. daqui a pouco a gente. Obrigado.